Olá rapaziada, aqui na Arena Amadeu Teixeira, nessa tarde de sábado, na capital do Amazonas, Open Internacional de Jiu Jitsu. Atletas de todos os estados do Brasil e até do exterior. Vamos conferir. Atletas de todos os estados do Brasil. Manoes tem o privilégio de receber um campeonato internacional de Jiu Jitsu. Nesse exato momento, vocês estão fazendo algo muito importante para o Amazonas. Primeiro, incentivando o esporte. Segundo, motivando a galera jovem. Terceiro, dando a oportunidade para que Manaus e Amazônia sejam conhecidas internacionalmente. Esperava tudo isso? Sim, a gente já vem fazendo o Manaus Open, já fizemos algumas edições. O evento vem crescendo, novas academias vêm se filiando e lutando o evento. A gente está gostando muito do crescimento do Jiu Jitsu em Manaus. Como tem reagido as outras academias fora do eixo Manaus, mas no eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte e até internacional? É, a gente tem algumas academias de fora que vêm, que prestigiam o Manaus Open, tem atletas de Brasília. Nós temos atletas dos Estados Unidos que vieram competindo nesse evento também. Agora, com o ranking da IBJJF, as pessoas viajam para os Opens em outros lugares, em Manaus, em Brasília, em Vitória, porque, principalmente na faixa preta, a pontuação do ranking conta muito. Para o atleta ficar bem posicionado, poder ficar bem nas chaves de luta e também brigar pela pontuação do ranking e pela premiação da IBJJF. Como foi, cara? Um pouquinho desse momento na sua vida? Fico feliz, né? Eu vou para a final agora e espero que tudo seja certo. E você vai lutar mais uma vez? Vou, vou, afinal, afinal. É amanhã, tem sem kimono. Você? Sim, sim. Você é faixa? Azul. Possibilidade para crescer mais uma faixa? Como funciona para nós que não entendemos muito? Isso depende do nosso mestre, do nosso desempenho. É ele que manda nisso. Onde está o seu mestre e qual o recado que você manda para ele? O meu mestre é o Guto Monteiro, é o dono da Monteiro e o meu mestre é que eu treino diariamente, só não é que é Angélica. Você, como paulista, vir para Manaus é bem diferente porque as pessoas não imaginam o tamanho de Manaus. O que você sentiu até agora? Eu senti o calor. Todo mundo fala, acha que Manaus é só a selva, só tudo, mas a educação das pessoas, a recepção das pessoas aqui eu achei muito legal. E o nível do campeonato, como está, Tatá? Cara, é o Manaus International Open, né? Isso aqui é como se fosse uma etapa de um circuito mundial. Está muito duro, consegui ganhar meu peso, agora estou na semifinal do absoluto, espero ganhar peso absoluto e está muito, é um nível muito alto. A pessoa aqui do norte, que não tem opção, que não tem condições de poder viajar, de correr fora, essas coisas, vem tudo para cá e são muito duros. Quer dizer que o fato, isso foi muito legal, Manaus é isolado geograficamente, aqui só se sai de avião, lugar mais próximo, duas horas de avião. Trazer um Open para aqui é multiplicar as oportunidades para os atletas do Amazonas? Certamente, certamente, não só do pessoal do Amazonas, como do norte, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A máxima aconteceu hoje, quer dizer, tamanho não é documento, né? É verdade. Muito trabalho, muita dedicação. Estou voltando aí de 20 anos parado, né? Estou três meses que eu retornei, graças a Deus aí deu tudo certo. O que lhe fez voltar? Na verdade, o amor pelo esporte, né? Treinei muito tempo atrás, mas devido à necessidade de trabalhar, tive que optar. Hoje, graças a Deus, consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo, trabalhar e treinar. Tudo bem? Beleza, graças a Deus. Capixaba? Graças a Deus. E o que você achou de diferente de participar dessa Copa no Amazonas? Foi bem interessante. Eu sempre quis conhecer o Amazonas, é bom deixar bem claro. É uma cultura que eu sou apaixonado desde criança. A inseminação indígena, a cultura histórica do estado do Amazonas é bem interessante. E além de ser uma das capitais nacionais do jiu-jitsu. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui hoje. Estou na semifinal da Absoluta. Se Deus quiser, eu vou conquistar essa vitória hoje também. Eu acho que isso é só alegria. Que bom saber dessa história, porque poucas pessoas sabem da importância de Manaus nesse esporte, que é o jiu-jitsu. E grandes nomes que tem na sua cabeça do jiu-jitsu aqui do estado do Amazonas. Vamos lá nos ajudar também, porque não é também a nossa praia tão assídua, porque o nosso negócio é um pouco de balada, vai mesclando e vai esquecendo. E a gente não tem vergonha de dizer isso. Vamos lá. Principalmente o Ronaldo Jacaré, né? Porque o Ronaldo Jacaré é capixaba, nasceu em Vila Velha. Então, ele é do mesmo estado que eu. Só que ele mudou para o Amazonas, para Manaus. E aqui ele se tornou o Jacaré que todo mundo conhece, né? Que foi um grande, na minha opinião, um dos maiores atletas da história do jiu-jitsu competitivo. E é uma grande inspiração para mim e para muitos outros atletas. Tem o José Aldo, tem o Carlos Holanda, tem o Braga Neto. São inúmeros nomes. Obrigado pela entrevista, Tatá. E a gente continua por aqui. AmazonSat, a cara e a voz da Amazônia. Luta legal, né, meu brother? Estamos juntos aí na guerra, né? É um campeonato difícil. Já fui vice-campeão na categoria. Agora vou para o absoluto, né? Tem 12 com os melhores aí. Pelo amor de Deus, é mais complicado entrar no absoluto? É mais complicado. Porque você luta com o pesado, luta com o pesadíssimo, luta com o meio médio. É várias categorias e é os melhores, né? Porque os três, os melhores da cada categoria vêm para o absoluto. Porque quem vem para o absoluto, você pode pegar um cara mais leve, de 60 quilos, como pode pegar um mais pesado. Então, o cara entrar no absoluto, ele tem que estar treinado, tem que estar nas cascas do alho. Tem que estar. E o melhor de tudo, o tamanho não é documento, é técnico. Não existe isso. Caboclo pequenininho, finaliza pesadíssimo. Pesadíssimo, tem esse negócio não. Aqui todo mundo é igual, mano. Depois que vai para o tatame, é guerra. Tem esse negócio não de pequeno, grande. E parabéns pela entrevista. Obrigado pelo carinho. Um abraço a todos os profissionais que participaram desse Open no Amazonas. Vocês fizeram a diferença. Vocês mostraram que a responsabilidade social é muito grande. Quando deslocaram dos seus estados para vir até o Amazonas e divulgar o Amazonas para o mundo ver. E aqui o esporte cada vez crescendo mais. Obrigado, cachorrão. Vamos que vamos. E vamos ali. Vamos juntos e misturados. Então, um carioca passando por essa experiência aqui no coraçãozinho da nossa Amazônia, que é capital, Manaus. Para você, venceu essa primeira etapa? Era tudo o que você esperava? Como está o campeonato? Então, com certeza. Eu vim aqui com esse objetivo. Consegui os dois ouros na categoria. Lutei de pesadíssimo. E lutei absoluto agora. Então, fiz seis lutas no total. A categoria foi só luta dura. Lutei até com dois adversários que eu lutei de novo no absoluto. Aí, no absoluto, consegui impor meu jogo na maioria das lutas, das quatro lutas. Finalizei três delas. Então, é uma boa performance. Com certeza. Queria muito ganhar aqui, porque aqui é um celeiro de promessas, de grandes atletas. Muitos daqui começam aqui, vão para fora, vão para o sudeste, São Paulo, Rio. Então, eu sabia que aqui ia ser guerra. E foi. Muitos daqui começam aqui. Muitos daqui começam aqui. Vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já. Esse é o Douglas, 29 anos e farmacêutico. Cinco meses atrás, era assim que ele ia para o trabalho. Hoje, a história é outra. Muitas pessoas vêm trocando o transporte convencional por bicicletas. Elas não enfrentam trânsito, fazem exercício físico e aproveitam o tempo para fazer o que mais gostam. A Prefeitura de Manaus apoia quem pedala, criou áreas de circulação nas principais ruas, o programa Mano Bike e transformou o 25 de agosto no Dia Municipal do Ciclista. Prefeitura de Manaus. A ASA Piscinas. A ASA Piscinas. Há 20 anos, no mercado, tem tudo para deixar sua piscina limpa e cristalina. Temos filtros e bombas, jacuzzi e sodramar. Uma linha completa de produtos químicos, genco e HTH, cloro, kit de limpeza e acessórios. Aceitamos todos os cartões e faturamos para clubes, associações e condomínios na capital e interior. Você ainda conta com o nosso Disque Cloro. 9232383746. A ASA Piscinas. Sua piscina em boas mãos.